E aí galera, firmeza? Aqui é o Mario Bigode. Estamos de volta ao Inside, sexto capítulo. A gente passou por um capítulo muito tenso no quinto capítulo. E vamos ver o que tem aqui embaixo que eu não pude explorar. Não sei se tem alguma coisa para explorar na verdade. Acho que não tem nada. Só vou morrer se eu for para lá. Ai, só é morte ali. Então vamos lá. Bom, está fichinho isso aqui, né? A gente já passou, está fichinho isso daqui. Minha curiosidade é para ver se dá para ir para a direita ali. Não, não é nada aqui, tá? Bora. Boa. Ah, era. Era uma coisa assim. Tem que ter para cá. Não tem nada? Ah, tem que ter... Tem que ser rápido. Ah, conseguimos. Voltamos àquelas fábricas. Caramba, filho. Está tropeçando aí. Mais água. Aqui não dá para afundar? Nada assim. Vamos pegar um pouquinho de ar. Ó, dá para ir para baixo. E aqui tem o quê? Nada, 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 nada. Vamos, 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 vamos. É, tem que ir por baixo mesmo. Ok. Ah, não dava para ir para lá? Queria voltar. Vai que tem segredo, né? Temos uma plataforminha aqui. Não faz nada de nada. Ué. Ah, sem querer. Ah, que cagada, hein? De novo você? Nossa, parece que ela está com uns cordões ali. Parece esse cordão umbilical, mas parece que está solto. Ah, não. Essa menina de novo, velho. Aí não. Vamos lá. Molezinha. Molezinha na cagada, né? Boa. Uma luz vermelha. Eu que não caio aqui, hein? Mano, eu vou cair do lado daquela menina, velho. Não. Ai, meu Deus. Corre, Berg. Ah, ela está me vendo. Que dia, acho. Sobe, sobe. Sobe, moleque. Ela não sai da água? Ah, que tenso, velho. Que tenso isso. Tá, já sei. Vou ter que dar um pulão lá pra frente. Vamos esticar o máximo isso aqui, hein? Já deu o máximo, já. Sai fora. Parece que ela está com... Aqueles não é cordão umbilical. É um negócio amarrado no pé dela. Caraca, viu? Acho que eu tenho que subir aqui. Se eu pular ali, eu vou morrer, pô. Não sei se é a mesma, né? Ou outra menina, né? Vai saber. Mas do que que a gente está atrás? Eita. Ah, tem um portão lá embaixo. Olha só. Eu vou ter que pegar uma altura gigantesca pra poder... Me afundar, né? Conseguir afundar mais. Vai, moleque. Sai, diabo. Deixa ela afundar mais. Calma. Bora. Pra onde que é? Em cima. Uf. Como é que eu estou conseguindo? Ela veio. Ah, tem um botão aqui, ó. Ai, 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 ai. Eu vou poder enganchar alguma coisa aqui. Ué, não entendi. Tem outro botão ali. Ah, ela vai me pegar. Ui, caraca, velho. Bom, pelo menos ela afundou pra esse lado, né? É muito pesado isso aqui pra balançar, cara. Meu, ferrei o puzzle aqui. Acho que eu já sei pra que que serve aquela corrente. Tem que fazer ela ficar afastada. O lance é afastar. Pra dar tempo de fazer as coisas. Por exemplo, ela tá aqui, né? Ela vai afundar aqui. Eu acho que eu tenho que fazer o esqueminha assim, ó. Apertar isso aqui. Ó. Tá vendo? Afundei ela mais pra cá, entendeu? Agora a gente volta. Agora a gente tem tempo pra ir pra lá. Agora o que tem pra lá eu não sei. Ó. Tem outro botão aqui. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai, moleque. Eu vou morrer. Ai. Escapamos dela. Poxa vida. Caramba, velho. A menina apaixonada pela gente. Vamos lá. Pulou. Eita. Ah, bom. Pensei que havia aquele shockwave de novo. Opa. Aí, beleza. É só pra caso a gente caia na água, né? Essa cordinha. Então, vamos balançar. E se eu subir, hein? Não, não tem nada ali em cima. Deixa eu ver. É, não tem nada. Vamos balançar. O pitfall. Caraca. Caraca. Uf. Bom. Incrivelmente. Foi relativamente tranquilo, né? Aquela menina lá. Deu pra entender o puzzle. O que é isso aqui? Escotilha redonda? Meu Deus. Meu Deus. De novo você. Só porque eu falei que foi fácil. Ai, ai, ai. Só porque eu falei que foi fácil. Só porque eu falei. Claro que a gente vai ter que voltar pra água, né? Por que não? Ah, acho que eu tinha que ter apertado de novo. Tem que fechar ela ali. Tem que apertar e já fechar. Essa sereia pelada aí tá demais, viu? Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um pulo pra ver se a gente afunda mais. Ah, não! Eu tenho que fechar, cara. Senão não vai dar tempo. Ah! Eu aperto e subo. Eu volto. Sacou? Só que aí eu vou ter que fazer ela voltar pro outro lado. Aquele esqueminha. Vamos lá. Isso! Agora você vem pra cá. Deu certo. Pelo jeito é isso mesmo. Nossa, malanda. A mãozinha dela passando na grade. Isso é louco. Agora a gente passa apertando o botão de novo. Caraca, vai, vai, vai. Aí! Ufa! Cara, deve ser mais de uma. A gente tinha fechado ela. Não é possível que seja a mesma. Não, só tem uma saída. Por baixo. Vamos subir, vai. Ai, caramba! Ah, não! 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 Resiste, menino! Resiste! Caraca, ela é igual sereia, mano. Agarra pro fundo do mar. Não! Me larga! Me larga! Ué! Que estranho, cara! Por que eu não morri ainda? Nossa! Agora eu morri. Nossa, mas ela tá me levando ali de boa. Carro na luz. Tipo um cordão umbilical. Algo assim. Não dá pra fazer nada, galera. Bixos, olha! Soltaram. Nossa, mano. Que jogo estranho, mano. Vários conceitos abstrados. Já vi um fiozinho amarelo ali, hein? Que isso? Um cavalo marinho? Ué? Não vou morrer afogado? Ganho poder de... Natação eterna? Olha lá os peixinhos me seguindo. É só um peixinho? Por que que ela não me matou? E quem é essa menina? Nas outras vezes ela me matava. Isso aqui é o quê? Não é nada também. Olha aqui um outro cara com esquema de cordão umbilical. Mas tá morto. Direção a luz aqui, vai ver se tem alguma coisa. Nada. Vamos ter que afundar. Estão seguindo igual os pintinhos, cara. Saiu um peixe de lá? Alguma coisa? Ou é um pedaço de gente? O que é isso aqui? Esse negócio saiu lá de dentro. Tem que ser em dupla? Não. Vamos ver o que temos pra cá. Ah, o segredinho. Boa. Mais 70G na conta. Tá, só pra isso foi aqui, né? Normalmente o segredo não tá no caminho correto, assim, entre aspas. Você acaba perdendo um pouquinho mais de tempo, né? Dá pra agarrar aqui? Não. O que acontece se a gente ficar aqui? Vamos, vamos, vamos. Aí. Ah, os peixinhos ficaram. Ah, isso aqui vai acelerar. Uou. Agarrar. Nossa, tá no reflexo, cara. Olha, olha os pedaços das pessoas. Nossa, foi no reflexo, mano. Vai, cadê o negócio? Ah! No! Caraca, velho. Malandro. Caraca, velho. Uf. Eita. Ratos. Arrr. Onde é que eu tô espirosa, velho? Nossa, são corpos? O que que é isso? A gente não viu mais os porcos, né? Nem os vermes dos porcos. Agora é pedaço de gente, mano. Ai, que nojo, olha. Opa. Já que afundou, deve ter alguma coisa, né? Ah, eu não morro mais debaixo d'água, é isso? Estou invencível debaixo d'água. Mais um segredo. Mítico. Mas como que pega isso aqui? Isso aqui vai ter puzzle pra pegar. Aí é só pegar na cordinha ali e balançar. Vamos ver. Tinha uma cordinha, não tinha? Aqui, a cordinha tava pra cá. Ah, mano, tá na minha direção. Ó, dá pra vir mais por cima. Olha lá. Tá aqui embaixo. O que será que isso aqui faz? Ah, adivinha. A linha amarela ali, ó. Ai, caramba. Esqueci, velho. Nossa, que susto. É aquela luz que fica nos matando. Então tá. Ai, 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 ai. A gente tem que girar, como a gente sempre faz, certo? Agora, não vai pegar, não. Fica na sombra. Não, não vai dar tempo. Fica aqui. Isso. Corre, 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 corre. Eu acho que já dá tempo da gente pegar lá. Olha aí, galera. Nossa, mas o negócio vai me matar aqui embaixo, será? Eu não vou nem arriscar, cara. Ué, não ganhei? Ué, não ganhei os pontos? Pode ser que meu Xbox tenha desconectado. Isso já aconteceu comigo, cara. Deu ganhar o... Conquista só depois... Que a live conectou. Às vezes acontece isso. Tá, agora a gente vai ter que ficar esperto. Vai, vai... Ah lá, demorou, tá vendo? Ai, quase, quase, quase. Opa. Fui bem agora, hein? Tampei bem aqui. Mas eu vou precisar subir ainda nessa plataforma. Olha aí. Olha, espera mais uma vez. Tranquilo, tranquilo. Bora. Resolvido. É isso aí, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Escapamos daquela sereia, ou sei lá o que é aquilo. Vamos descobrir aos poucos do que se trata. E ali a gente já tem mais água nos esperando para o próximo episódio dessa série. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Espero que tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Um abração do bigode. E tchau. 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 Obrigado.